12 de setembro, versículo do dia. Leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E a palavra diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão Mirma, meditando e aprendendo com o versículo do dia, tudo que for feito deverá fazer como resultado a glória para o Senhor. A questão não é o alimento em si, mas o testemunho cristão que impede que alguém seja escandalizado. Paulo cita várias vezes a palavra consciência e declara, não atua propriamente, mas a do outro. Teremos glória ao nome do Senhor também, quando vislumbramos a unidade do corpo de Cristo. Em missão, a igreja do Senhor deve ter essa qualidade, ser exemplo de fidelidade. Em tudo o que fizemos, devemos nos perguntar, o interesse dos outros está sendo aqui defendido? O peso de ser causa de tropeço é enorme. Ninguém, em sã consciência cristã, deverá cooperar para que alguém se torne pior em sua fé, em sua vida com Cristo. Os missionários devem ser exemplos a todos a quem ministro. Não se pode ensinar sem viver o que se ensina. Esta é uma importante mensagem paulina a todos os que pregam o Evangelho, anuncio a salvação e ensinam a Bíblia. Meditando ainda mais, dentro do versículo do dia, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus, isto é, em sua honra e ação de graças, como nosso Senhor, Criador e Redentor, não deve ser feito de modo nenhum. Honramos a Deus mediante nossa obediência, ações de graça, confiança, oração. Fé e lealdade a Ele, viver para a glória de Deus, deve ser uma norma fundamental em nossa vida, o alvo da nossa conduta e teste das nossas ações. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado no seu amor. Amém e graças a Deus.